Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e quebra do acordo de confidencialidade. A ação está no valor de 6 milhões de reais, conforme se informa no documento obtido pelo GE. E galera, as empresas DWG Engenharia e Via Tecnologia e Construção foram citadas na ação. O valor é o mesmo orçado para a execução das obras e o Cruzeiro apontou por meio de um relatório técnico que houve atraso na entrega das obras, sejam pelas diversas regularidades e inconsistências constatadas pela perícia técnica realizada por vício de qualidade nas obras contratadas. A perícia contratada pelo Cruzeiro apontou irregularidade nas obras realizadas nos escritórios anexos ao hotel nas salas do departamento de futebol que fica no segundo prédio da toca, na portaria, restaurante e também na sala da TI. E as regularidades vão de pinturas mal feitas, instalações inadequadas de estruturas, ausência de serviços e problemas no sistema de ar condicionado. E... o Cruzeiro na petição inicial fala assim A revista as diversas inconsistências identificadas, até o presente momento o autor SEC apurou que o montante de aproximadamente 1.109.000 reais e 4 centavos, né, do que estava planejado no escopo dos serviços avançados não foram efetivamente e satisfatoriamente entregues pela primeira ré. E galera, o clube mineiro apontou que houve quebra do acordo de confidencialidade por parte da DWG posto que a segunda ré realizou filmagem inautorizada e divulgou imagens das obras na toca da Raposa 2 por meio de um vídeo gravado por seu pressuposto. A petição inicial ela cita a matéria publicada pelo GE com as imagens das obras na toca. O contrato foi assinado primeiramente no valor de 5.4 milhões com pagamento previsto em 5 parcelas depois um aditivo contratual visando a inclusão da reforma da cozinha da toca foi assinado no valor de 753 mil reais, né, e a entrega de boa parte da obra deveria ser realizada em fevereiro com somente a cozinha sendo entregue em 14 de dezembro, data da representação do elenco. Segundo a petição do cruzeiro, a Via Tecnologia realizou a contratação de um terceiro DWG para execução das obras. O time mineiro pediu de forma cautelar a produção antecipada de provas em caráter liminar e antecedente esculpido nesta inicial, sendo determinada a realização aí da prova pericial de acordo de engenharia em loco, né e o cruzeiro ainda requereu que seja declarada a inegibilidade dos débitos vencidos e vincendos no curso da LIDE oriundos da relação contratual tendo como termo inicial a data dia 30 de janeiro de 2023, condicionado ao depósito de valor controverso nos termos legais, qual seja a quantia de 1.659.000 e a empresa relacionou o cruzeiro em outra ação iniciada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com valor de causa de 3.300.000, iniciada pela Via Engenharia e a empresa informando que o contrato foi firmado em 14 de novembro de 2022 e meio que não foi respeitado, né segundo eles foi para a execução de serviços de infraestrutura, instalações elétricas cabeamento estruturado, iluminação e civil, instalações hidrosanitárias, marcenaria e instalações de ar-condicionado para a reforma da Toca da Rabusa 2, incluindo testes e comissionamento das estruturas e instalações integrado também pelos anexos e de acordo com a empresa, o prazo do serviço era de 90 dias a partir da assinatura do contrato entretanto, a Via Engenharia informa que em 31 de janeiro recebeu notificação de rescisão do vínculo após paralisação, suspensão injustificada da obra no dia 16 de janeiro de 2023 e por parte do da Echequente, né e galera, a empresa de engenharia informou na ação que recebeu os seguintes argumentos para rescisão e na de implemento contratual da Via que teria entregado serviços a destempo com diversas etapas faltantes e com qualidade imprestável e infração do dever de confidencialidade com a divulgação e veiculação na autorizada de imagens internas das obras a terceiros pela DWG empresa terceirizada e sendo assim temos que para a entrega final da obra Echequente teria inicialmente o prazo de até o dia 11 de fevereiro de 2023 diga-se inicialmente pois diversos foram os aditivos realizados de maneira informal aumentando exponencialmente alguns itens e consequentemente o cronograma e valor global da obra logo malgrado executando a tempo e modo os serviços que estavam em fase final de conclusão com mais de 90% já executado apesar das diversas alterações no escopo com acréscimos de serviços pelo executado o executado sem qualquer explicação lógica abruptamente no dia 16 de janeiro impediu o Echequente de concluir o serviço encerrando assim o contrato a via afirma que a partir dos dados informados faltavam ainda 27 dias para o fim do prazo de execução da obra e ainda segundo a empresa a partir do dia 30 de janeiro oportunizou que prestadores e funcionários iniciassem a retirada de alguns pertences e realizar cobranças sobre os valores a serem recebidos e disseram tudo leva a crer que data máxima venia a política de corrupção da facilidade do enriquecimento sem causa desvelada outrora segue enraizada na cultura da entidade por mais que se tente separar CNPJs e pregar o novo cruzeiro o que se observa é que o caos se mantém diversas foram as tentativas de contato e-mail carta registrada ligações mas o executado mostrou que de fato o interesse é de eximir de pagar pelos serviços que foram prestados tanto é que se recusou a receber notificação extrajudicial enviada pelos correios e na ação a empresa pede a condenação do cruzeiro e afirma que não tem nenhum outro contrato ativo de prestação de serviço o executado do cruzeiro foi seu primeiro contrato após o início de suas atividades e além disso cita que está sofrendo cobrança extrajudicial de uma das empresas com a qual assumiu o contrato para a execução da obra no valor de 605 mil reais o GE não conseguiu fazer contato com a empresa DWG Engenharia e aí está tudo na justiça os caras estão devendo a empresa o cruzeiro está devendo os caras e está nesse rolê louco tipo assim para mim cheio de incompetente em todos os lugares no cruzeiro nos caras está cheio de doido então tipo assim agora a gente vê o que vai virar isso aí porque tem muita coisa para ser ainda trabalhada na toca e para a gente aguardar nessa novela toda então assim galera esse foi o vídeo de agora obrigado a todos que assistiram até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários da sua opinião obrigado a todos valeu até a próxima fui tchau 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 tchau